Olá, boa tarde, hoje eu resolvi de gravar um videozinho aqui para vocês, vou catar uns tomatinhos, andei dando uma roçada aqui, para a demora, vou gravar rapidinho um vídeo curtinho, tem os tomatinhos cereja aqui, e eu vou colher, ele está bem sujo aqui, onde que eles estão, mas eu vou catar igual, vou limpar minha horta, essa semana, vou catar os tomatinhos aqui para não estragar, agora tem mais, vou tirar uma bacia ontem, e hoje tem mais, aqui é o adubo que eu coloquei, aqui no meio não parece, mas tem pé de tomate, está bem sujo aqui, tem pé de pimenta, pimenta de cheiro, vou limpar aqui, tem bastante tomatinho, olha quanto tomate, tem muito tomatinho aqui, vou cortar os tomatinhos, aqui tem mais, olha quanto tomatinho, acho que aqui já foi, tem mais, muito tomatinho aqui, mas muito tomatinho aqui, colher para não ir fora, tem bastante verde, olha aqui, caiu, deixa eu pegar, olha quanto, olha quanto, a minha horta está bem suja, tem que catar os matinhos aqui, eu catei ontem desse lado, ficou só desse lado aqui, caído no chão, tem bastante, tem que tirar, está estragado, tem que cortar os matos aqui, olha quanto tomate, até no chão tem, e tem muito para lá, deixa eu ver se eu consigo, aqui ficou mais um, é, caiu, olha que gostoso, minha, minha mão suja, sem veneno, aqui tem mais, olha esse cacho aqui, colher tomate, tomate cereja, eu comprei um, uma cartelinha, foi semeado, e depois plantado as mudas aqui, fiz uma cirurgia, estava podendo trabalhar muito, já estou quase, de novo lá, cebolinha, começaram a limpar, já plantei uns alho, plantei umas mudinhas ali, não sei se vai pegar, o sol está muito quente, mas, vamos colher os tomate agora, quem planta, colhe, vou colher o que a gente plantou, mas era isso, a hora que eu limpar aqui, eu volto com vocês, para ver como é que ficou, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.